Bianca Pérez, ASMA Olá! Tudo bem? Hoje eu vim pra finalizar o almanac tudo da Netflix pra vocês. Essa é a parte 3 e nas duas primeiras eu estava lendo pra vocês todo o conteúdo. Mas neste vídeo eu vou continuar da onde eu parei, agora mostrando por cima o que você vai encontrar no almanac. Então fica ligadinho, tem muita coisa interessante neste almanac. Eu retirei aqui o pôster que estava aqui, nessa parte inicial. E aí Bom, então... Vamos para o tema que eu parei. Esse tema é muito legal, porque na verdade ele vai falar sobre grandes séries e filmes brasileiros que brilharam nas telinhas. Então, olha só, tem vários filmes e séries aqui. Então vale a pena a gente ver o quanto o nosso país também faz coisas boas, né gente? Não é só gringa, não. Aqui na próxima página tem alguns stickers, alguns adesivos no tema da Netflix. Olha que legal, gente. Vamos para a próxima página. Aqui ainda tem alguns temas brasileiros, muito legais, que fizeram muito sucesso. E aqui também entrevistaram os personagens de alguma dessas séries e filmes brasileiros. Então, tá super legal. Tem bastante entrevista, curiosidades. Muito, muito interessante. Tem muita coisa na Netflix, no catálogo. E a gente não sabe nem metade às vezes. A gente não para para ficar procurando ou se procura. Às vezes acaba vendo coisas não tão legais. Então, o Almanac é interessante. Por isso, você acaba descobrindo várias coisas que valem a pena de verdade. Aqui nas próximas páginas, eles estão falando sobre os dubladores. Gente, eu acho muito interessante essa profissão de dublagem. Então, esse tema aqui, por trás dos microfones, ele fala sobre isso e mostra alguns dubladores. Olha que legal, gente. Muito legal a gente saber sobre isso. Muito curioso, muito interessante. E aqui tem dubladores de Stranger Things, tem de Lucifer, para todos os garotos, chiquititas. Então, tá bem legal. Aqui, ó, ainda continua esse tema. Aqui tem uma pergunta. Prefere legendado? E eu faço essa pergunta para vocês. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam de ver filmes e séries legendado ou dublado. Eu, particularmente, gosto mais da versão original. Então, geralmente legendado. Mas depende. Porque se eu, por exemplo, colocar um filme para assistir enquanto eu passo roupa, enquanto eu faço alguma outra coisa, aí eu prefiro que seja dublado. Fica mais fácil, né, gente? Agora, se eu estou totalmente atenta à tela, eu prefiro legendado. E aqui ele fala um pouquinho sobre como funciona legendar os filmes e séries. Gente, olha que interessante. Eu sempre tive muita curiosidade sobre isso. Esse é uma náquita cheio, cheio, cheio de coisas interessantes. Vale a pena de verdade. Aqui nessa próxima página ele continua no tema de legendas e dublagem. E ele faz um caça-palavras para você procurar 15 palavras nesse tema, gente. Super legal, né? Aqui na próxima página tem o tema de looks maravilhosos. Olha só. Tem muita coisa na telinha que a gente vê os looks e fala assim, uau, que estiloso, que legal. E aqui ele separou alguns desses looks que marcaram lá os séries e filmes que ficou bem destacado. Vale a pena conferir também, gente. Olha só. Aqui ele pergunta quem é você na Netflix. E aqui ele diz assim, ó, teste rápido, qual é o seu perfil na nossa relação? Então tem algumas perguntinhas para você responder. Eu vou ler só a primeira para vocês terem noção. É importante que suas amizades gostem das mesmas séries e filmes que você. E aí a letra A diz assim, muito. Maratonar com elas é minha linguagem de amor. A B diz, se elas pensam em não gostar, faço tudo que for possível para colocá-los no caminho do bem. C. Não ligo, gosto quando rolam interesses diferentes e o pessoal me apresenta coisas novas. D. Quer não gostar, ok, mas não me peça para deixar de comentar tudo sobre minha série predileta. E a última questão. Inegociável para ser BFF, precisa ser fã também? Então são alguns testes bem legais para você responder. E ele vai ficar com a sua carinha. Olha só. Tem bastante perguntinha. Olha que legal, gente. Dá vontade de sair respondendo tudo, né? Ainda continuam algumas perguntinhas. E ao final tem o resultado onde ele fala um pouco sobre a sua personalidade. Aqui no próximo, gente, tem tipo uma brincadeirinha que eles fizeram de brincadeira de palavras. Eles colocaram alguns palindromos para a gente ver, né? E palindromos são frases que quando a gente lê da esquerda para a direita ou vice-versa, dizem a mesma coisa. Então eles colocaram algumas frases bem legais, olha. E aqui na página seguinte, ele pede para você criar. Olha que legal, gente. Ele deixa esse espaço aqui, olha, para você criar. E aí ele pergunta, que tal aprender a fazer palindromos? Dá uma olhada nas dicas do escritor Estevão Azevedo. E aí tem algumas explicações sobre isso. Gente, para quem adora escrever e ler, isso aqui é maravilhoso. Eu, por exemplo, sou amante de português. E essas coisas, então, eu estou assim, apaixonada real. Por isso é uma NAC. Nesse próximo aqui, eles vão falar de algumas recordações nesses 10 anos de Netflix. E entrevistaram a Bruna Vieira, que ela é autora do De Volta aos 15. Fizeram algumas perguntinhas para ela muito interessantes. Como, por exemplo, a primeira. Qual a primeira série que você assistiu quando chegou em terras brasileiras? Então ela responde algumas perguntinhas sobre isso. Nas próximas páginas, na verdade, é uma continuação com outras pessoas sendo entrevistadas com as perguntinhas. Então temos a Lele, que ela é do Ricos de Amor. Temos a Alexandra Corchel, que é do Movimento Corpo Livre. Essa daqui, olha. E por fim, temos o Kaique Brito, que faz vídeos na internet. Aqui atrás, é a sua vez de responder as mesmas perguntinhas. Gente, é muito legal. Olha, eu vou ler para vocês rapidinho as perguntas. Qual foi a primeira série que você assistiu quando cheguei em terras brasileiras? Quem foi seu primeiro crush? O que deixou saudade? Qual a melhor trilha sonora dos últimos 10 anos? Qual vilão ou vilã inesquecível? E por quê? O que é de mais inusitado você aprendeu assistindo alguma série? E quem está assistindo? Agora a gente vai para uma parte que eu adoro, gente. Trilhas sonoras de séries e filmes. A que foi feita pelo blog do Pipocando Música. Então, ele separou algumas músicas muito legais, gente. Olha só. De todos os filmes e séries que fizeram sucesso. Trilha sonora é tão importante, né, gente? E marca muito a gente. Eu adoro. Agora, essa parte é muito interessante, gente. É uma curiosidade legal. Isso a Netflix não mostra. Gente, olha que interessante. Aqui, ele vai explicar que para uma série estrear, acontecem várias coisas antes. E pode até se passar dois anos, gente. Ela falou que tem um trampo sem fim. Roteiros, definição de elenco, equipe técnica, orçamento, filmagem e edição. E aí, eles criaram um tabuleiro com um labirinto sobre tudo isso. E dá para jogar, gente. Olha que legal. Aqui, olha. A gente abre. Olha só. Gente, é muito, muito legal. Olha isso. E aí, para você jogar, ele tem aqui o que você vai utilizar. Então, dá para você montar o seu dadinho. Tudo isso aqui é para destacar, gente. Os peões e algumas outras coisinhas para você usar no jogo. Aqui, eles explicam como funciona o jogo. Tem as regras certinho. Esse próximo aqui é o desafio dos 10 anos. Lembra quando a gente fez isso no Facebook? Era uma trend, né? Que você tinha que mostrar você há 10 anos atrás e como você está hoje. Então, eles separaram algumas personagens que, na verdade, são pessoas reais, né? É, 10 anos atrás. Então, eles decidiram falar sobre a Enia Taylor-Joy. Que é a personagem de O Gambito da Rainha. Falando um pouquinho sobre ela nos últimos 10 anos. E a fotinha, gente, olha como ela é linda. Dá para acreditar que ela já sofreu bullying? Pois é. Além dela, também temos Noah Centineo. Gente, esse Noah ficou famoso, hein? No filme A Barraca do Peijo. Ele 10 anos antes e 10 anos agora. Também temos Gloria Groove. Gente, olha isso! Que mudança, né? Também temos Maísa. A Maísa a gente acompanhou, né, gente? Desde pequenininha na TV. Agora temos Alba Flores, que é uma querida. Nossa querida Nairobi. De La Casa de Papel. Sempre foi muito bonita. Esse próximo tema aqui se chama A Série Perfeita. Aqui, gente, fizeram umas misturas bem mirabolantes. De protagonistas, vilões, romances e tudo mais. Ou seja, criaram uma série perfeita. Colocando um estilo de série que é um gênero. Quem seria amiga? Quem seria o barromântico? Quem seria a protagonista? Aonde se passaria? Enfim, olha. Várias coisinhas super legais, gente. É muito gostoso ficar lendo isso aqui. Ai, Jesus! Eu adoro! Aqui temos mais uma. Mais um modelo de série perfeita. Aqui também. Mais uma. Mais... Esse próximo tema se chama O Mundo Não Gira, Ele Capota. Isso aqui, gente, é... Ele tá falando de algumas coisas na série que, tipo assim... Foram erros que os personagens cometeram. Mas que depois eles saíram por cima. Eles conseguiram conquistar, gente. Então, tem aqui sobre a série Sintonia. Temos também sobre a série A Typical. Elite. La Casa de Papel. The Good Place. Amigas para Sempre. O próximo tema se chama Transcender. E a Netflix entrevistou algumas pessoas trans que fizeram personagens de trans. Foram entrevistados por Pedro Vinicius. A Alice Marconi. E a N Moda. E aqui embaixo. Mostra mais alguns personagens trans que fizeram aí papéis importantes, né? Agora nós vamos para este tema. Nem só quem viveu sabe. Esse daqui, gente, foi um tema que chamou muito minha atenção. Quando eu foliei rapidinho o almanac. Porque eles resumem em anos, olha só. De 2011 até 2021. São 10 anos. E em cada ano algumas coisas ficaram marcadas. Olha aqui 2011, gente. Aqui tem algumas tendências da época. Algumas coisas que viralizaram, viraram meme. Enfim, várias coisas que fizeram sucesso em cada ano. Então temos 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2016. 2017. 2018. 2018. 2019. Antes da pandemia, hein, gente? A gente era feliz e não sabia. 2020. 2020. 2021. 2018. 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 Ótimas são resenhas de alguns temas de festa que aparecem nas séries, então tem em cada página um pouquinho de resenha. E ao final ele disponibiliza um chapéuzinho pra você recordar, destacar e utilizar em comemoração aos 10 anos. Da Netflix. Ainda temos mais um pouquinho de resenha. Aqui no próximo tema são algumas comidas e lanches memoráveis das séries e filmes que a gente assistiu. Sejam elas pelo lado bom, porque foram comidas maravilhosas, gastronômicas que deixaram a gente com água na boca ou aquelas que deu um ECA. Então tem algumas situações aqui que eles pegaram pra gente relembrar em alguns filmes e séries que marcaram nesse ramo de gastronomia. Na próxima página temos alguns autógrafos, autógrafos é isso mesmo gente, de algumas pessoas importantes. Aqui também. E aqui ao final ele pede pra você fazer a sua assinatura. Ai gente, dá uma impressão que a gente também é importante né. Eu achei esse almanac um carinho muito especial por nós. Na próxima página estamos falando sobre a série Sintonia. É aquela série brasileira que fez bastante sucesso aqui e que vem segunda temporada por aí. Então aqui está falando um pouquinho sobre isso, sobre a segunda temporada. E eles tiraram algumas fotos dos bastidores pra gente já matar um pouquinho a curiosidade. E depois tem entrevistas com os personagens a respeito da segunda temporada. Me conta se você viu a primeira e se você está ansioso para a nova temporada. Ai gente, agora particularmente a gente chegou pra uma parte que eu adoro. A Netflix vai passar algumas receitinhas de doces e comidas que foram apresentadas na série. Vocês acreditem? Então o tema é para não ficar só na pipoca. Então aqui olha, ele ensina a fazer o cookie da Lara Jean. De para todos os garotos. E realmente a receita tem um passo a passo aqui bonitinho pra fazer. Achei super tendência, quem sabe eu não faço e depois mostro pra vocês. Também temos o omelete do Gabriel de Emily em Paris. Wave da Eleven em Stranger Things. Sanduíche doce do número 5 do Umbrella Academy. Suco verde da Vicenza do filme Paia em Dobro. A próxima categoria é Tretas e Climão. Aqui a gente vai relembrar algumas tretas realmente pesadas que rolaram em séries e filmes. E aqui conta algumas curiosidades também. Olha só gente. Muito legal. Agora tem o All Game Belisca. São alguns dos nossos artistas brasileiros homenageando algumas séries e filmes gringas que ficaram sucesso. Eles fizeram um ensaio fotográfico pra ficarem parecidos. E olha isto. Maísa fazendo aí a versão de Sabrina, de O Mundo Sombrio da Sabrina. Que é a série da Netflix. Maravilhosa por sinal que eu adorei. Esse é o Pedro Ottoni. E ele tá interpretando o personagem no filme para todos os garotos. Aqui temos Clara Castanho se passando por Eloise de Bridgerton. Gente, eu amava essa personagem. Olha que linda. E assim continua, gente. Tem muitos, muitos interpretações super legais desses ensaios. A próxima categoria é Blood Twist. Eles reservaram aqui algumas cenas. Algumas personagens que fizeram uma reviravolta inesperada nas séries e filmes. Então tem alguns aqui. E aqui, algumas explicações sobre esse tema. Aqui temos quem é fã. Lembra? É tipo um joguinho da memória. Olha que legal. Aqui é pra você guardar as peças. Aqui a gente destaca as pecinhas de cada personagem. Gente, olha que legal. Porque aí você vai juntar o personagem com alguma fala que ele falou e ficou famosa. Então é um jogo de memória mesmo. Olha que legal. Será que você ia conseguir? A próxima categoria é Amizades e PFF. Gente, aqui tem uma série de personagens que fizeram uma amizade muito legal nas telinhas. Que são personagens inspiradores de amizade. Então vale a pena a leitura. Muito legal. Aqui, ó. Isto é muito Black Mirror. Eles vão falar de cinco episódios da série. Que previram o futuro e se tornaram realidade. Amizade. Eu ainda não assisti essa série. Me conta se você já viu. Aqui temos um tema sobre vilões e vilãs. E quem fez essa parte aqui foi a Foquinha. Que particularmente eu acho ela maravilhosa. Ela é jornalista e youtuber. E ela é incrível, gente. Ela já foi editora da Capricho. Olha só. Muito interessante saber um pouco sobre os vilões. Próximo tema. Netflix Tour. Netflix Tours. Aqui a Netflix reservou alguns locais muito legais para serem visitados. Que aparecem nas séries e filmes. Então dá para navegar aqui bastante também. Conhecer várias coisas pelo mundo. Curiosas. Olha só, gente. Quem gosta de viajar? Não tem como, né, gente? Viajar é maravilhoso. Muitos lugares bonitos. Olha, eu queria poder conhecer o mundo, viu, gente? A próxima categoria é Donas de Tudo. Aqui fala de muitas mulheres empoderadas. Que nos inspiram nas séries e filmes. E aqui no meio tem um pausa para leitura. Onde mostra várias pessoas que adoram ler livros. E que são uma inspiração para a gente. Então vale a pena a leitura, gente. Muito legal mesmo. Esse tema é muito legal, gente. Início de um sonho. Deu tudo errado. Aqui eles separaram alguns personagens que a gente achou que ia ficar junto. Mas não ficou. Talvez tenha alguns spoilers. Vou passar bem rapidinho para vocês. Mas calma. Ainda temos esperança. Aqui temos uma categoria também que eu adoro, gente. Toquinhos e cia. Alguns toquinhos e cachorrinhos que aparecem em séries e filmes que ficaram famosinhos. E fechamos. Este é um anactuto com horóscopo. Mapa astral de cada signo, gente. Olha só. Dá uma graça super colorido. Me conta qual é o seu signo. Eu sou tipo peixes. Eu sou sonhadora. Sentimental. Olha só. E assim nós chegamos ao fim do nosso almanac tudo. Gente, eu amei esse almanac. Me conta se você ficou curioso também. Para ver mais e mais histórias e bastidores. Eu adoro séries e filmes. E eu vou terminando por aqui este tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Mas não saia daqui sem deixar o seu comentário, tá bom? Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.